Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar uma teoria muito daora sobre o Midas. No vídeo de ontem, eu comentei uma teoria super interessante sobre o ouro, mas nesse vídeo, eu quero falar, digamos que a teoria da história da origem do Midas, tá ligado? Que de certa forma, também tem uma grande relação com o ouro. Tipo assim, no ano passado, no Halloween do ano passado, um bom tempo atrás, lançou na loja do jogo, essa skin rara chamada Ira. E na descrição da skin, tava escrito exatamente o seguinte, Guardião do Submundo, parte do conjunto Maldição da Cripta. Até aí tudo ok, né? Porque naquela época, todo mundo pensava que se tratava apenas de uma skin de Halloween com tema de terror, já que digamos que é uma espécie de múmia, né? E tipo assim, nessa última semana, todo mundo sabe que lançou no jogo a skin lendária do ouro, e ela faz parte do conjunto Vingança de Midas. Então, com certeza, o ouro tem uma grande relação com o Midas e a história do jogo nessa temporada, consequentemente. E tipo assim, coincidentemente, nessa última semana também, foi atualizada a descrição da skin do Ira. Eu quero agradecer ao usuário do Twitter, chamado Felipe Lois, ele me mandou essa imagem, né? Tamo junto, maninho. E olhem só, agora tá escrito o seguinte na skin, Guardião do Submundo, essa parte, né? Continua igual, mas agora a skin faz parte do conjunto Vingança de Midas também. Então, manos, uma coisa muito, muito interessante, com certeza, que indica que a skin do Ira também faz parte da história do jogo dessa temporada, tem uma grande relação com o Midas, tá ligado? E olhem só as coincidências da skin do Ira com o Midas. Elas têm a mesma pose dentro do jogo, e isso pode não significar nada, né? Porque muitas skins também têm essa pose, mas uma coisa muito interessante, é que o ouro, todo mundo já percebeu que ele tem uma cicatriz no olho direito, né? Uma espécie de corte. E a skin do Ira não dá pra ver o olho direito, parece que tá tapado ali, digamos que ele tem algum defeito no olho direito também. Então, sim, acho que faz muito sentido uma teoria de que o Midas e o Ira são a mesma pessoa, e o ouro também, tá ligado? Eu já comentei no canal teorias que apontam que o ouro é o arquirrival do Midas, é um ser muito poderoso, mas eu também já falei que o ouro e o Midas podem ser a mesma pessoa. E eu tô comentando várias teorias diferentes aqui no canal ultimamente, pra gente discutir, tentar revelar os segredos da história dessa temporada, lembrando que são apenas teorias, nenhuma delas, né? 100% confirmada, pode ser que todas elas estejam incorretas, né? Então, eu acho bem legal você deixar nos comentários a sua opinião sobre esse assunto também. E agora, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa teoria de que o ouro, o Midas e a skin do Ira se tratam do mesmo personagem. Bom, uma semelhança que dá pra notar de cara olhando essas três skins, é o olho direito de cada personagem, como eu falei antes. O olho direito do ouro e do Midas tem um corte, né? Tem uma cicatriz, e o olho direito do Ira não dá pra ver, não dá pra confirmar se tem esse corte ou não, ou seja, uma semelhança bem significativa. E uma coisa muito, muito interessante que eu percebi que o pessoal tá comentando é o seguinte, que o Midas se trata da alma do personagem, o ouro seu esqueleto, e o Ira se tratem do corpo do personagem. Porque, mano, se vocês não notaram, a skin do Midas é um personagem extremamente pálido. Não é aquela pele, tipo, branca clarinha, tá ligado? É uma pele muito, muito branca, super pálida mesmo, parece que o personagem até que, tipo, morreu e reviveu, tá ligado? Então tem muita gente comentando que o Midas se trata de uma alma. Tanto é que se você não sabe, né, se você tá meio perdido na história dessa temporada, o Midas, ele é o líder da organização Espectro. E se você não tá ligado, Espectro em inglês é Ghost. E a tradução mais correta, né, pro português de Ghost é Fantasma, na verdade. Então o Sireia é o líder da organização Fantasma. E o Midas, como eu falei, é uma teoria ponta que ele se trata da alma do personagem, uma espécie de fantasma, uma coisa que se encaixa perfeitamente, sendo bem sincero com vocês. O Ouro, né, se trata do esqueleto, já que é o esqueleto, e o Ira se trata do corpo do personagem, já que não dá pra ver o que tem debaixo ali da roupa da skin, né? Então, manos, eu achei essa teoria muito interessante pra ser comentada aqui no vídeo. Então deixa aí embaixo nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não que o Ouro, o Midas e o Ira se trata do mesmo personagem, que com certeza tem uma grande importância na história dessa temporada. Só que, claro, não é apenas uma teoria, nada confirmado. Se tiver outra teoria importante, eu vou trazer aqui no canal. Então deixe nos comentários se você concorda com essa teoria ou não. Agora mudando de assunto, rapaziada, eu quero falar de três novos itens que estão sendo desenvolvidos dentro dos arquivos do jogo pela Epic Games. Olhem só, hoje o Leaker Hypex publicou lá no seu Twitter esse vídeo que mostra aí esses vazamentos. E está sendo desenvolvido uma nova Azadelta que é uma prancha de surf. Isso mesmo. Então possivelmente quando essa Azadelta for lançada vai ter a mesma mecânica que a Azadelta da Tenitina, a bomba atômica que você fica montada em cima dela, tá ligado? Então acho que vai ser muito legal você ficar montado em cima de uma prancha de surf. Vai ser muito bacana mesmo. E também foi encontrado dois novos gestos que também vão ser lançados no futuro como dá pra ver nesse vídeo de fundo. Mas não foi vazada a raridade e nem o nome dos itens. Então a gente não sabe quantos V-Bucks vão custar quando forem lançados e de acordo com esse mesmo Leaker Hypex esses itens só vão ser lançados no verão ou seja mais ou menos no mês de junho, julho vai demorar um pouco pra eles serem lançados de qualquer forma se tiver outra informação sobre isso é claro eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? Aproveitando aqui o assunto de itens mano, eu quero falar da skin do Travis Scott eu já comentei no canal que há um tempinho atrás foi encontrado dentro dos arquivos o conjunto de itens do Travis Scott que pra quem não tá ligado é um rapper mundialmente conhecido o cara é super famoso então todo mundo tá ansioso quem gosta dele com certeza é pro lançamento dos itens no Fortnite só que na última atualização massiva os itens dele foram removidos dentro dos arquivos do jogo só que logo depois disso os leakers acabaram vazando a própria skin do Travis Scott dentro do lobby do jogo ou seja ela está sendo desenvolvida em segredo pela Epic Games e com certeza vai ser lançada no futuro do jogo não se sabe quando mas uma coisa muito interessante é que hoje de manhã o membro do Epic Games é o dono de mostardão que adora dar spoiler do futuro do jogo ele seguiu o Travis Scott no Twitter como dá pra ver na tela então manos tudo indica que a skin do Travis Scott não só a skin como todos os itens do conjunto vão ser lançados muito em breve no Fortnite só que por enquanto mais nenhuma outra informação foi descoberta a respeito dessa novidade então se você gosta do Travis Scott fique ligado aqui no canal se tiver outra novidade sobre o assunto com certeza eu vou atualizar o mais rápido possível aqui para vocês e galera nessas últimas horas muitas pessoas estão me mandando mensagem do porquê que teve uma atualização no Playstation 4 hoje aí no Fortnite só que não foi uma atualização importante foi somente para correções de bugs nessa plataforma olhem só o que eles escreveram lá no Twitter lançamos um patch de manutenção para Playstation 4 é necessário reiniciar o jogo e baixar a atualização então foi uma atualização somente para correções de bugs e erros no geral ok? e já que eu falei agora sobre bugs uma coisa que está me incomodando demais ultimamente com certeza é o bug do arpão eu não sei se acontece direto com vocês mas comigo está acontecendo direto mesmo aí nas últimas partidas que eu estou jogando e se eu não me engano esse bug chegou no jogo já faz alguns dias atrás faz um bom tempinho já e ele é muito muito chato extremamente irritante como dá para ver na tela muitas vezes quando eu tento pescar com o arpão simplesmente nada acontece e uma das habilidades mais da hora do arpão é justamente essa que ele pesca instantaneamente não tem que ficar esperando o tempo assim como a vara de pesca padrão então com certeza esse bug além de ser muito chato muito irritante ele atrapalha demais na gameplay e eu sei que esse bug está acontecendo não só comigo mas com muita gente também eu espero que em breve esse bug sinceramente seja corrigido aí pela Epic Games e por fim o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o Deadpool hoje de manhã ele liberou os dois desafios da sexta semana do Deadpool então se você não comentou esses desafios ainda dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo hoje no canal com certeza vai te ajudar bastante e a recompensa grátis dessa semana 6 é esse envelopamento que claro tem a temática do Deadpool e tipo assim uma coisa que o pessoal notou é que esse envelopamento nos veículos é muito parecido com o envelopamento vermelhão que foi lançado no passe de batalha da sétima temporada como dá pra ver na tela quase não muda nada de um pro outro tá ligado nas armas como dá pra ver muda bastante já que tem o olho ali do Deadpool em outras armas também como escopetas não só nos sífilis mas só nos veículos não sei porquê não tem o rosto do Deadpool desenhado então o envelopamento fica muito parecido com o envelopamento vermelhão lançado há muito tempo atrás então espero que na próxima atualização isso seja corrigido já que o diferencial desse envelopamento do Deadpool é esses olhinhos dele que eu achei muito muito bacana e tipo assim uma coisa que vocês tem que ficar sabendo se você não sabe ainda é que na próxima semana na próxima sexta-feira quase 100% de certeza vai ser liberado finalmente a skin do Deadpool nessa temporada no Fortnite já a Yannick de acordo com o calendário colocado no quarto dele tem aquele círculo vermelho na sexta-feira da próxima semana então se você tá muito ansioso pro lançamento da skin do Deadpool fique ligado ela possivelmente vai ser lançada aí na próxima sexta-feira ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou da teoria que eu comentei no começo do vídeo sobre o Ouro o Ira e o Midas se tratarem do mesmo personagem se você acha que essa teoria faz sentido ou não que digamos aqui revela um outro grande personagem na história do jogo nessa temporada porque todo mundo sabe que o Agente do Caos já está envolvido com a história do jogo nesse capítulo 2 então quem sabe outro personagem muito importante é esse personagem que se trata do Midas o Ouro e o Ira só que claro não é apenas uma teoria nada confirmada eu quero saber as opiniões de vocês sobre esse assunto bem importante também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e teorias dessa temporada e aquele seu amigo que adora comprar novos itens na loja para ele ficar ligado que vai ser lançado uma asa delta de uma prancha de surf no futuro e também se ele gosta muito do Travis Scott que a skin do Travis Scott possivelmente vai ser lançada muito em breve então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí E aí